Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma informação sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados e mais polêmicos do Brasil. Todo dia pessoal tem uma polêmica nova envolvendo aquele pessoal lá de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários, uma entrevista na verdade com Cristina Grêmio do canal Gazeta do Povo. Pessoal, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube, sempre nos noticiando, sempre trazendo a informação para a gente. Canal Gazeta do Povo pessoal, link vai estar logo na descrição como créditos. Pessoal, já peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O clunista da Gazeta do Povo grava entrevistas em vídeo, venho fazendo uma série de entrevistas com os presos políticos do 8 de janeiro, pessoas que ou estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 ou nem estiveram, mas foram ao acampamento e acabaram perdendo. São três presas no dia 9 e todas alegando que não depredaram nada, que não atentaram contra nada que possa ser classificado como crime. Hoje eu converso com mais uma dessas presas políticas, a Renata Dias Brasil, uma comerciante da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que ficou pouco tempo presa considerando a quantidade de meses que muitos ficaram atrás das grades. Ela esteve apenas por dez dias, do dia 9 de janeiro de 2023 ao dia 19. Mas tem uma história curiosa, no mínimo, para contar sobre as pessoas que viajaram com ela do Espírito Santo até Brasília. E também, claro, sobre o que aconteceu no acampamento e depois que ela e outras pessoas foram obrigadas a entrar naqueles ônibus, rodar por horas em Brasília e acabaram atrás das grades, no caso das mulheres, no presídio da Colmeia. Antes da entrevista com a Renata Dias Brasil, do Espírito Santo, vai se apresentar um pouco melhor para nós, mas é uma das centenas, aliás, milhares de pessoas que estiveram presas apenas por terem acordado num acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Renata, muito obrigada por aceitar gravar essa entrevista aqui, conversar com os seguidores, com os assinantes da Gazeta do Povo e trazer as informações que você tem. Então, você saiu da tua cidade, no Espírito Santo, rumo à Brasília, mas foi presa no acampamento do Exército no dia 9, e não no dia 8 de janeiro, né? Obrigada pela entrevista. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a gente tirar esse grito que está preso na garganta. Obrigada, Cristina, pela oportunidade. E meu nome é Renata, Renata Brasil, e eu sou mineira, mas moro no Espírito Santo, tenho um filho de 12 anos, sou comerciante, e decidi ir para Brasília no dia 7, antes o ônibus estava marcado para uns 3 dias antes. Aí a minha viagem foi cancelada. Depois eu entrei em contato com uma pessoa que estava organizando uma viagem, e falei com ela que eu queria participar indo nessa viagem, nessa caravana. Aí ela pediu que eu mandasse o atestado de bons antecedentes, eu mandei, e me deu tudo certo, no dia 7 eu embarquei no ônibus na porta do quartel, em Vila Velha. Saímos aqui do Espírito Santo. Na cidade onde você mora, então o ônibus saiu de um acampamento que já existia aí na tua cidade? Já existia, já existia, desde o primeiro dia, desde o dia 23, dia 23 ou 24, dia 23 de novembro, nós fomos para um posto de gasolina às margens da rodovia que liga Espírito Santo à Bahia. E eu fazia parte da manifestação, todos os dias eu ia, fechava a minha loja, não importava o horário, eu ia para lá. Depois nós migramos para a porta dos quartéis, porque a gente ficou sem segurança nenhuma, onde nós estávamos antes, fomos para a porta dos quartéis. Na porta dos quartéis também não tínhamos tanta segurança assim, mas a gente pensava que tinha, né? E de lá saiu o ônibus. De lá saiu o ônibus. Nós passamos uma noite para chegar até Brasília, e a nossa viagem foi bem tranquila, a viagem em si foi tranquila. Eu extraiei um pouco que as pessoas estavam vestidas de verde e amarelo, e foi dito lá na prainha que não deveríamos entrar nos ônibus com roupas verde e amarelo, para não chamar atenção, não chamar atenção nas estradas de forma alguma. E tinha muita gente vestida de verde e amarelo, e até com camisa, com a estampa do ex-presidente. E também era um pedido para que não usassem, né? Isso vários presos, na manifestação, mesmo nos acampamentos, não tinha gente usando estampa com o rosto do ex-presidente Bolsonaro. É, nos acampamentos já nem tinha mais. Para não complicar a vida dele, a gente estava evitando muito usar, e quando aparecia alguém, a gente chamava a atenção da pessoa para que ela não usasse aquele tipo de camisa, porque a gente não queria fazer nada, nenhum mal a ele, entendeu? E a gente, como eu ia todos os dias, então eu estava bem informada. Poderia, sim, ter alguém mal informado, que não ia na porta dos quartéis, e que entendeu que aquela manifestação poderia ser usada, a camisa dele, e pode ter acontecido. Mas o que se imagina é que essas pessoas nem iam na porta dos quartéis, ou se iam, poderia ser exatamente para isso, para passar batido. Porque quem estivesse com a roupa do Brasil passava batido, né? Passava direto, não tinha problema nenhum nas estradas com as paradas, né? E essas pessoas que estavam vestidas... E quando nós paramos no restaurante... Desculpe te cortar, mas essas pessoas que estavam vestidas com roupa verde e amarela, com camiseta com estampa do rosto do ex-presidente Bolsonaro... Bom, na época, presidente Bolsonaro... Ela não, foi no 7 de janeiro e já era ex-presidente, né? Essas pessoas conversaram com você, com outros manifestantes que estavam no ônibus, não? Alguns, alguns sim. Teve uns que ficaram calados. Foram de boca fechada daqui até Brasília. Alguns. Entendemos? E você estranhou, achou que essas pessoas podiam eventualmente ser infiltradas na manifestação, não? É, num determinado momento da viagem, a gente ficou, assim, muito preocupado e imaginando que tinha muitos infiltrados dentro daquele ônibus. Aliás, eu chego a pensar que nós éramos infiltrados nos ônibus deles, no ônibus deles, entendeu? Eu chego a pensar que nós estávamos infiltrados no ônibus, que não era o nosso, entendeu? Nós quem? Você tinha conhecido no ônibus, não? Não, ali a gente fez amizade com todos ali no ônibus. Eu só tinha um conhecido no ônibus, dois conhecidos que eu já conhecia de outras épocas, de outras ocasiões na minha vida, nada sobre política, né? Não era das manifestações na tua cidade. Não, não. Nenhum deles. Só tinha uma que eu tinha visto na... Só tinha uma no ônibus que eu fui, que eu tinha visto já lá no QG de Vila Velha. E aí o fato é que vocês chegaram a Brasília no fim da tarde do dia 8, não foi isso? No dia 8, às 17h17, mais precisamente, porque os parentes de um que chegou junto comigo, eles investigaram pelo GPS qual o horário que ele chegou em Brasília. E foi detectado que ele chegou às 17h17. E aí vocês não foram... Cheguei no mesmo horário. É, e vocês não foram para a Praça dos Três Poderes e sim para o acampamento. Não, não conseguimos chegar até a Praça dos Três Poderes, até porque já estávamos recebendo dentro dos ônibus, dentro do ônibus, a gente já estava recebendo vídeos que estavam acontecendo dentro dos Três Poderes, do quebra-quebra, as pessoas quebrando, a gente já estava recebendo. E aquelas pessoas no ônibus que você desconfia que poderiam ser infiltradas, comentavam quando recebiam esses vídeos, comentavam alguma coisa? Você lembra de ter ouvido algo estranho no ônibus, não? Não deu para perceber, não. Já no finalzinho, já quase chegando em Brasília, ouve-se um comentário assim, carregar uma garrafinha de água, carregar também uma toalha molhada e as máscaras. Não esqueceram as máscaras, né? Esse comentário teve. E eu pensei que era a máscara de Covid. Como eu tinha levado a máscara de Covid, eu pensei que eram as máscaras de Covid. Mas essas pessoas foram até o acampamento ou elas desceram no caminho para ir à Praça dos Três Poderes? Não, elas desceram lá no acampamento, todo mundo junto, no mesmo ônibus, no mesmo horário, descemos todos juntos. E você não sabe se elas foram embora? Algumas podem ter ido até os Três Poderes. Você não sabe se elas foram embora do acampamento ou continuaram no acampamento? É, porque ali foi uma loucura muito grande, a gente se perdeu, a gente conseguiu ver alguns que estavam aguardando por nós, nos aguardando chegar, mas os outros não, os outros sumiram. A gente só foi ver no outro dia mesmo, por volta de meio-dia, mais ou menos, a gente perdia um pouquinho da noção, porque meu telefone ficou descarregado o tempo inteiro. Meu telefone era novinho e ele ficou descarregado o tempo inteiro. Botei para carregar em casa, quando chegou na estrada ele descarregou. E aí vocês chegaram às 5h17 da tarde do dia 8 de janeiro, não foram à Praça dos Três Poderes, foram direto para o QG do Exército e acamparam aquela noite lá, certo? Sim, fomos bem recebidos pela Polícia Federal, que nos recebeu na entrada da cidade e ainda indicou por onde a gente deveria passar para poder chegar até o QG. Ah, tinha policiamento da Polícia Federal nos arredores de Brasília? Tinha policiamento da Polícia Federal quando nós chegamos. Ou Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. Deve ser Polícia Rodoviária Federal das Estradas, né? É, Polícia Rodoviária Federal das Estradas. Isso, deve ser. E aí eles sinalizavam com a mão onde a gente deveria. Teve uma hora até que eles disseram que não poderíamos entrar. Aí depois eles falaram, vão por aqui, sinalizaram com a mão. É isso aí, pessoal. O que soa, o que realmente fica como dúvida na cabeça de todos nós é como eles não foram achados até hoje, né? Os infiltrados. Onde estão esses infiltrados, né, pessoal? Porque, assim, são vários os depoimentos de pessoas que estavam lá e que viram movimentações. Não só movimentações, como presenciaram pessoas quebrando pessoas, né? Teve até uma entrevista que falou que teve pessoas descendo por uma corda. Pessoas que apareceram do nada com a camisa do Bolsonaro. Sendo que, quando começou o protesto lá no dia 8, do 8 de 1, pediram para ninguém ir com a camisa do Bolsonaro, como a entrevistada acabou de falar, né? E apareceram várias pessoas com a camisa do Bolsonaro. Se eles estavam lá para protestar, do porquê não obedeceram ao resto das pessoas que não queriam prejudicar o Bolsonaro. E essas pessoas também, infiltrados dentro do ônibus, que pediram máscara, falaram para pegar as máscaras, né? Sendo que as pessoas normais, sem ser os infiltrados, que queriam somente fazer uma manifestação, acharam até que eram máscara da Covid, e sim, era máscara lacrimogênica, que, né? Ajuda a respirar com aqueles gases que a polícia já estava soltando lá, lá nos três poderes. Então, assim, pessoal, mais uma pergunta sem resposta. Onde estão o restante dessas pessoas que praticaram atos, que quebraram, que não podem ser pegas de jeito nenhum, porque senão vão ter que abrir a boca, vão ter que ser entrevistadas, vão ter que passar pelo julgamento. Antes, o julgamento estava passando ao vivo, aqui no YouTube, no canal do STF, do Supremo, não sei se está passando ainda, mas até agora não apareceu ninguém, pessoas que quebraram lá, que entraram em gabinetes de ministros, não foram pegas até hoje. Tem depoimento de todo mundo que estava lá somente para fazer uma manifestação de que pessoas infiltradas estavam lá só para depredar o ambiente e não acharam até hoje. São perguntas sem respostas. São perguntas sem respostas até hoje. E as pessoas que estavam ali somente para fazer um protesto acabaram indo presos por conta que juntou todo mundo ali e já mandou todo mundo para o ônibus e do ônibus foram direto para Papuda. É isso aí, pessoal. Quiserem acompanhar, pessoal, a entrevista completa tem 52 minutos. Vai estar no canal da Gazeta do Povo, pessoal. Só ir lá no canal do Gazeta do Povo e acompanhar a entrevista até o final. Eu já cortei porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, o seu joinha. Vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu!